RCT Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Balanço Cultural aqui pela RCT Canal 23 E os internautas ligadinhos aí conosco, meu povo de Sapucá do Sul da região metropolitana Hoje o programa vai ser super musical Temos a presença deles, Grupo Bostincho, aqui pra animar a nossa tarde, início de noite, né? Olá, estou aqui com o Zezinho Nunes, é um prazer imenso receber você, Zezinho Também o Diego Rios, vocalista Já nos conhecemos de longa data É sucesso pra mais de metro, Tchê E o Maicon Bravo, que de bravo não tem nada Mas quando se trata de tocar essa gaita, vou te contar, arrepia, né? E também, claro, o produtor Leandro do Bostincho É um prazer imenso, né? Ter a satisfação de vocês aqui E a gente é curioso já, de cara, queremos saber um pouco da carreira, né? E dos sucessos atuais que vocês vêm fazendo, né, Zezinho? Como é que tá aí o Grupo Bostincho? Olha, graças a Deus, a gente tem vindo de muitos shows Nosso amigo Leandro, que é o nosso empresário, que tá aqui junto com a gente Não deixa a gente parado mesmo Então pra gente é um orgulho, tá sempre tocando A gente tem um público muito grande Na grande Porto Alegre, toda a região, Vale do Sino, Litoral Então a gente tá muito satisfeito com a banda, com o Grupo Bostincho Então a gente quer agradecer de coração a todos os fãs Todos os amigos que passam meses após meses, ano após ano Acompanhando o nosso trabalho Então a gente, profissionalmente, eu posso dizer que estou muito realizado Nesses 13 anos de Bostincho Só festa, só alegria Muita festa, muita alegria Maravilha, Diego Rio, seja bem-vindo aqui ao Balanço Cultural A gente que já se conhece aí de emissoras de rádio, né? Com certeza E o trabalho, como é que anda, meu amor? Novo trabalho aí do Bostincho, né? Com certeza, como o Zezinho já disse Graças a Deus tá tudo dando certo Deus abençoou o Grupo Bostincho E a gente tá muito feliz Mandar um beijão especial a todos os telespectadores Que estão nos assistindo aí Um beijão especial pra você, Simone Que fez o convite pra gente Ficou obrigado Valeu mesmo Uma pessoa que eu admiro muito Uma pessoa super simpática E a gente tá muito feliz A gente tá com um trabalho bacana O Zezinho tá há 13 anos no Bostincho Eu tô há 3 anos E eu tive a sorte Deu um ápice muito bom pra banda Na época que o Zezinho se afastou um pouco do Bostincho Eu ia afastar um pouquinho pra... Pra tá a coluna Eu gravei a música... Pra tratar um pouquinho A coluna Pra tratar a coluna É verdade E o que deu um ápice muito bom pro Bostincho Foi o Tá Doidona aqui Que eu cantei Fiquei muito feliz A galera recebeu bem Foi muito bem aceita Muito boa a música Muito legal Que ano a nossa música? Foi no ano de 2012 Por aí Faz uns 2 anos atrás, mais ou menos A música foi a mais bombada Tudo que era o lugar que chegava Assim A música bombando em todos os lugares Então essa música deu um ápice muito grande Pro grupo Bostincho Entendeu? A gente fez um trabalho muito forte Até 2008, 2009 Aí depois eu tive que dar uma saídinha da banda Me recuperar da coluna Aí logo nisso veio o Diego Gravaram a música Tá Doidona, Tá Chapada E foi um estouro total Então a gente tá muito contente Graças a Deus A estrela tá sempre ali Prontinha pra brilhar A gente agradece a Deus E vocês que dão espaço na mídia pra gente É o público que acompanha a gente Com certeza Com certeza A gente tá no clube Tá sempre aí acompanhando O trabalho de vocês E essa Tá Doidona Vem de uma sequência Na realidade sim Porque a gente veio com Sou Cara antes Isso Foi um ápice muito bom também Depois o Tá Doidona A gente tá aqui com o CD E tem vários sucessos Exatamente A gente fez uma coletânea Desse CD Das 20 mais do Bustincha A gente pegou todos os nossos CDs E fez Super especial Exatamente Os maiores Os maiores sucessos da banda Sucessos, né Os 20 mais E a gente vai começar já Vou pedir aí Pra vocês fazerem Tá Doidona Tá Doidona Eu tô Chapada Pode ser Vamos de casa Pode Sai cantar com a gente Pessoal tá aqui É só na casa É só cantar Mais direitinho Diego Ela sai com as amigas Só voar de paquiada Digg-digg, digg-digg, digg-digg Jing-digg, digg-digg, digg-digg Volta-se o melhor vestido Chama a atenção nem comissão Ai, 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 ai ui ui Ai, 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 ai ui ui E o tempo vai passando Caná lá no começo a se esquecer Show, dindig, 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 show, dindig, 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 show Você está no vindo da amiga, eu quero aquele ali A amiga fica pra me falar que hoje não dá Você tá muito bem, mas eu vou ter que te aguentar A doidora tá chapada, vai carregada pra casa Se joga, cai no chão, fica a vontade de salgada A corda cheia de roxo e a roupa tá rasgada Caiu na bebedeira e agora ficou falada A doidora tá chapada, vai carregada pra casa Se joga, cai no chão, fica toda desalmada A corda cheia de roxo e a roupa tá rasgada Caiu na bebedeira e agora ficou falada Eita! Eu tenho certeza que o povo em casa tá dançando O povo em casa tá adorando, né? E a internet, o trabalho da internet, vocês têm a página, o site, como é que tá funcionando o site? Eu quero parabenizar a equipe do Buxincha agora, falando em internet, rapaz Tem que mandar uns abraços Pode entrar É imediato, né? Facebook, Youtube, site A galera... A resposta do... Após o Leandro montou uma equipe de trabalho Principalmente pra galera que curte Facebook, galera do WhatsApp Meu Deus do céu Eles divulgam a banda Tem umas seis... Zap, zap, bomba? Zap, zap, mas zapizando sempre Tem gente que fala zap, zap Galera, olha só Quero parabenizar que a equipe de produção do Buxincha Tem em torno de seis ou sete pessoas Praticamente 24 horas por dia divulgando a banda Qual o nome do nosso colega ali que tá junto com o Leandro? Ali, ó, o nosso amigo Luquinhas Que é um divulgador Esse aí é um perito de computador ali, ó O menino faz tudo, revira ele Que maravilha Mas manda assim Ele chega a convidar mais de 60 mil pessoas por dia pros eventos Internet é tudo hoje, né? Um abração especial pro Felipe, né? O irmão dele Felipe Schutz, que é o irmão dele também que trabalha Que foi passando aos pouquinhos a malandragem pra ele ali, ó O pessoal tava comentado assistindo a gente também pelo site, né? Tu, como eu, um apresentador de televisão Tu lida com o público, tu lida com o comércio, né? O programa de televisão é comércio também Tu sabe que a divulgação é a alma do negócio Então não adianta Se não é divulgado, não é bem quiso Então a gente procura fazer essa parte bem feita A divulgação sempre em dia bombando De todos os eventos da banda E eu acredito que por esse esforço que a banda tem feito Nessa produção toda aí Tá dando resultado muito grande nos eventos que a gente toca Então a gente agradece demais o público, vocês aí Então te parabéns aí, Leandro Parabéns Preparadíssimos então pro verão Pessoas, fãs, amigos de verdade Tão sempre nos acompanhando Isso é muito importante É verdade A gente respeita muito Vai ter pegação então Exatamente A gente é homem, né? Lógico A gente respeita muita galera porque A gente procura manter o fã pela nossa música, entendeu? Pelo talento Pelo carisma da banda Então a gente procura levar bem profissional esse lado aí Pra manter os fãs como pessoas que amam a nossa música Esse é o nosso objetivo Sim, sim, mas o tema é pegador O tema da música é pra quem gosta de pegar Então a música é assim, ó Meu nome é safado, sobrenome sem vergonha Apelido Mulherengo, pode vir que eu tô querendo Meu nome é safado, sobrenome sem vergonha Apelido Mulherengo, pode vir que eu tô querendo Eu tô querendo, eu tô querendo, eu tô querendo, eu tô querendo Mas pode vir que eu tô querendo, eu tô querendo, eu tô querendo, eu tô querendo Vai ganhar Vai ganhar Mas e agora eu tô sozinho, tô solteiro, tô largado A conversa se espalhou, é papo pra todo lado Por um dia eu passei e a galera comentou Lá foi aquele cara com a fama de pegador Agora eu tô assim, do jeito que eu sempre quis No meio da mulherada, só assim que eu sou feliz Não vou me iludir, nem quero me enganar Agora eu só quero me beijar a boa pai Meu nome é sempre sob o nome sem vergonha Afilhido mulher e eu pode brincar, tô querendo Pode brincar, tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo Mas pode brincar, tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo E agora eu tô sozinho, eu tô solteiro, eu tô largado A conversa se faiou, é papo pra todo lado Por onde eu passei, a galera como eu for Lama aquele cara com forma de pegador Agora eu tô assim, do jeito que eu sempre quis No meio da mulherada, só assim que eu sou feliz Não vou me iludir, não quero me enganar Agora só quero viver, beijar, mas vou ganhar Meu nome é safado, sobrenome, cê é vergonha Apelido mulherinho, pode vir que eu tô querendo Meu nome é safado, sobrenome, cê é vergonha Apelido mulherinho, pode vir que eu tô querendo Tô querendo, tô querendo, tô querendo Meu nome é safado, sobrenome, tô querendo Alá, buchinho, é fama de pegador esse som aí, galera Vou botar Yes, é, sucesso Vamos, cê é Novo sucesso, já tá bombando na boca da galera, viu Mas que tal, o verão vai ser bem pegado, então Agora o cara ficou sozinho, ficou solteiro, ficou largado Tava decepcionado com o casamento, se soltou E a mulherada ficou sabendo, aí o papo correu longe, aí a mulherada foi em cima dele Zezinho, queria te dizer que é emocionante ver tu cantando Canta sempre dentro da alma, é sensacional Eu tô até emocionado Tia Karma, vou chegar em ti Zezinho Nunes, me conta Cardoso Cardoso, eu fui Cardoso também Que legal Amor, como quando começou, com que idade, René? Bom, eu tô com 39 anos É um guri, então estamos em 18 Eu canto, eu comecei cantando na igreja com 7 anos de idade, já cantava na igreja Na igreja? Isso mesmo E até hoje Cantando e tocando Cantando e tocando Eu com 4 aninhos andava com uma latinha de azeite, aquelas quadradas com pauzinhas se batendo Aproveita que tem uma energia assim no cantar que eu vou te contar, levanta a poeira Eu aprendi isso em cima dos palcos, a ter energia, porque eu acho que toda pessoa que sai de suas casas para ir ver um artista cantar, eles merecem ver o artista Vamos dizer assim, honrar o dinheiro que eles estão gastando para te assistir, então eu acho que tu tem que fazer o teu melhor, tem que cantar com energia Procura uma alegria, é um lazer, né? Exatamente, com certeza Eu acho que o público tem que ser respeitado no palco, em cima do palco tem que ser respeitado E passou por que bandas? Eu fui direto já A minha banda no coração é o Buxincho, né? Até chegar aqui eu toquei em várias bandas, eu tive a oportunidade de tocar em bandas grandes Eu toquei uma época no grupo Candidiano, tive proposta de trabalhar no grupo Tia Garotos, Garotos de Ouro Muitas bandas eu tive a oportunidade Sempre nesse estilo Tia Music? Estilo Tia Music, já toquei em bandas tipo baile também, estilo assim, brilhação Sim, bandinhas, né? Bandinhas, exatamente, todos os estilos de música, né? Já toquei em banda gospel também, entendeu? Mas o meu coração tá aqui, a galera do Buxincho, a gente luta há 13 anos em prova dessa banda, né? Pra fazer as coisas acontecerem na sua época certa Eu acredito que tudo tem a sua hora certinho De dificuldade tem muito, mas a gente tem que enfrentar em todas as carreiras Nada é fácil, se tu não, nem diz o meu rosto, não botar calando meu filho, não chega em lugar nenhum Tem que ser assim, né? Que maravilha! E esse moço não precisa falar mais nada, né? Lindo, talentoso, desde a primeira vez que eu conheci em uma emissora, no qual eu trabalhei Hoje eu tenho a minha emissora 91 e 1 FM E a gente continua o trabalho com o grupo Buxincho, que é maravilhoso Tem um talento por si só, é contagiante, né? É verdade É uma dupla sensacional Conta um pouquinho como é que tu começaste, meu amor Primeiramente, muito obrigado pelos elogios Muito obrigado por essa visão, né? A gente ficou muito feliz porque a gente faz de tudo pra levar a alegria pro público Pra conseguir conquistar as pessoas Exatamente E eu devo muito ao grupo Buxincho, devo muito ao Zezinho, ao Leandro Que é o nosso empresário também, bem de shows, nosso produtor As pessoas que me ajudaram, sabe? E a minha história, contando antes de entrar no Buxincho Eu sempre gostei da música, sempre gostei dos ternos de reis Aqueles ternos que as pessoas batiam na tua porta de madrugada Pra te acordar e queriam comida ainda, viu? Queriam um porquinho assado, queriam tomar uma beira A gente conheceu o Diego, desculpa te derrubar, Diego A gente conheceu ele lá em Santo Antônio, que é a terra dele Ele ia pra lá e aí as menininhas mandavam chamar, chama o Dieguinho pra cantar Ele cantava as músicas lá, daí eu comecei a chamar ele pra cantar Daí, como ele é um rapaz muito humilde, muito parceiro Eu disse, vou tirar umas músicas que ele canta Eu perguntei qual é as músicas que ele canta Eu canto assim, música tal, tal Aí eu peguei, tirei tudo de guitarra, bonitinho Pra quando fosse tocar em Santo Antônio Ele chamar ele pra cantar E assim foi indo a nossa amizade Aí o Leandro teve a ideia Vou preparar o Diego, que ele era do interior Não tinha mãe, gostava de cantar, né? Sim, gostava, mas era chucro ainda Era chucro ainda, né? Aí o Leandro foi preparando, trouxe ele pra Porto Alegre Ele preparou, preparou A hora que a gente achou que ele já tava pronto Tá aí o Diego aí fazendo a parceria junto com o xixi Tá só no estilo agora, né, Leandro? E eu me lembro que eu era desse tamanhinho Eu tinha uma guitarrinha que eu ganhei de presente E eu ia pra debaixo da mesa bater a guitarrinha Estava a cantar a noite toda E os meus tios também eram músicos, sabe? A minha mãe sabia tocar violão Então eu tive uma inspiração muito boa Dentro da própria família, né? Só tu, mas tu vai levar todo mundo Só a próxima Canta a música de bombô Antes da música tá doidando, tá chapada Que é essa daqui, ó Sou cara Na cama Eu te escolacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Escolacho Seu amigo Na cama Eu sou perito Abassalador Um cara interessante Escolacho Seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a fugidinha Começou a rolar no mundo Ei! Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem me esquecer É o pente É o pente É o pente É o pente Galera do Buchicho Vem na sequência Do pente É o pente É o pente Galera do Buchicho Vem na sequência Traição é traição Romance é romance Amor é amor E um lance é lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Vamos negociar Um, dois, três, são caras Atenção, vamos seguir esse ritmo para as donas de casa e para as mulheres que estão nos assistindo Vamos cantar para elas agora? Vamos defender as mulheres, a gente pode fazer a sequência aqui A classe principal, eu te digo, meu tio, hoje a mulher dominou o mundo Não combinava, a mulher está por cima de tudo Mulher tem mais pulso firme, a mulher tem mais profissionalidade Dirige, dirige melhor, inclusive, mais atenção Então eu como sou fã da mulherada, eu vou cantar para elas Coitado, se acha muito macho, sou eu que te esclarejo Te faço de rapacho Se acha o bicho, nem era tudo aquilo que contava pros amigos Eu sempre te defino Desanimador, prepotente e arrogante Não serve pra amante, talvez nem pra picante Mas não se esqueça, que no final de tudo Quem divide e fugiria, leva a fama de chifrudo Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram são melhores que você Traição é traição, romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Essa aí chegou a me dar um comichão na garganta Não, tu me engasgou, hein, tá louco Pessoal de casa, me desculpa, mas me engasguei mesmo Mas secou agora? É com ar-condicionado, eu tava no quente, na rua Sim, sim, daí há essa diferença E me diz essa gaita que o Maicon toca pra mais ou menos Há quanto tempo o Maicon toca? O Maicon, ele é o... Apresentar o nosso querido Maicon O Maicon Bravo O Maicon Bravo é o seguinte, ele toca gaita há quatro anos Mas ele é um guri que é autodidato Esse aí é psicopata por música Nós apelidamos o Ciclope da Vaneira Ele não para nunca Tu tá conversando com ele, tá com fone no ouvido assim, ó Tocando gaita Ele é psicopata por música Então ele é um grande instrumentista, ele vive Santiago do Boqueirão Tá estreando junto com a gente aqui É do interior, rapaz É do interior, outro do interior Mas do interior No interior mesmo É quando ele começa a sortar o sotaque dele Bom, ele mora tão no interior Que pra ir na casa dele tem uma rua só sem sair Tem que voltar por ali Senão não tem saída pra lá Volta de novo De que cidade? Santiago do Boqueirão Da Santiago Maicon Bravo aí, galera, ó esse rapaz aqui, ó Maravilha Quer ver? Dá um balanço de gaita, meus colegas Eu quero dar uma pala de gaita Quer tocar uma? Ele diz que... Dó maior Vamos lá Mais e menos Beleza! No baile faz um arraso, né? Faz um arraso Coloca todo mundo pra dançar, literalmente E os próximos shows aí do Bocenso? Rapaz, Leandrinho, os finais de semana amanhã... Como é que tá funcionando? Amanhã no Gigante do Vale a gente começa, né? Gigante? Depois em Itacoari Qual clube? É isso aí Mil Clube União Mil Clube União em Itacoari, galera Então de São Léo A gente vai tá... Fazer o convite aí pro pessoal, né? Exatamente Então amanhã, sexta-feira Vamos fazer a festa no Gigante do Vale ali em São Léo E depois a gente vai pra Taquarim É E no sábado, Leandrinho? Sábado Triunfo e Porto Alegre Triunfo e Porto Alegre Qual é os locais de Porto Alegre? Cervejaria Rodeio Cervejaria Rodeio e Triunfo? Jocar Clube Jocar Clube, tá bom? No domingo? Na Avenginha Isso, na Avenginha Triunfo também Fazendo uma grande festa Convidadíssima, hein, gente? Vale a pena curtir Porque você não para de dançar o tempo todo Alegria é com o Zezinho Toda a turma do Grupo Bocinço E tá na cara Tá na cara uma música que... Bombou, né? Tá na música Então tá um trechinho um pedaço Faz um trechinho Você vem com esse joguinho Querendo me provocar Mas tá na cara que me quer Tá querendo lemar Quando olha a disfarça Eu já conheço a jogada Se prendeu na paixão Agora tá barrada Não se esconde direito Tá gostando e não fala Agora não tem jeito É só olhar Tá na cara Tá na cara que você me ama Tá na cara que você me quer Tá na cara que você não ligada Eu faço tudo por você, mulher Tá na cara que você me ama Tá na cara que você me quer Tá na cara que você não ligada Eu faço tudo por você, mulher E tem uma que não pode faltar, que eu lembro o tempo da primeira emissora Que era um sucesso estourado, é sucesso, né? É pagando pra ver Pagar pra ver Sempre Eu vou pagar pra ver Tu não nasceu pra mim e eu nasci pra você Chegou a hora de aprender a perder O jogo acabou Sempre botei pra em você Do seu lado o mundo eu consegui esquecer De repente o jogo virou Você me fez burro e destruiu o nosso amor Que estranho agora A coisa muda e você corre atrás Se pede pra eu ficar Sofreu, choro, pedi perdão Mas não é assim E se briga com o coração Eu vou pagar pra ver Você joia pedindo pra eu ficar Pedindo pra eu me colocar no seu lugar Agora que perdeu Tá querendo voltar Mas não tem nada a ver Tu não nasceu pra mim e eu nasci pra você Chegou a hora de aprender a perder O jogo acabou Você vai ter que me esquecer Yeah 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 A paz do céu O Diego vai arrebentar os microfones A gente ia ter que dançar cachorro Ele queria dançar e queria me... Mas dá, não dá pra ele ter se apavorado Nós estamos sentadinho aqui, ó Os fios iam arrebentar tudo, tio Os fios são compridos O produtor lá tá cuidando A gente se assustou, mas não precisava não Barbaridade Quem levou a bronca fui eu Não deixe de adquirir nas lojas o CD do grupo Boxincha especial 20 anos Esse aí a gente não fez pra comércio Esse aí a gente fez pra dar de presente pra galera Mas barba... Isso é produção nossa mesmo Vai ficar querendo, mas no show No show a gente é o CD pra galera A gente fez um especial No show com espalha Exatamente Isso é pra quem quer levar pra casa de coração Vai cuidar, né, gente? Gente, são os maiores 20 sucessos, tá? Exatamente Corrigindo, são 20 anos São os maiores 20 sucessos aí É que o Diego me deixou a bibolada aqui, gente Chegou a suar, viu? Bárbaridade Tava uma boa dança Que coisa mais louca Mas na próxima vez a gente vai organizar uma câmera lá em cima Pra gente dançar bem direitinho de pé Os microns vão lançar sem fio Que loucura E o que que vem por aí agora? A gente tá com o CD agora quase prontinho, tá bem? O CD bacana com 12 músicas, né? 13 músicas, 13 músicas Vamos pro CD do Boxincha Exatamente Mas vão deixar até o gosto O que que tu quer? Que maravilha Eu não quero que faça mais a chamada pros shows aí A gente tá no último bloquinho aí, né? Ok Passou A hora a gente não viu com essa brincadeira que tinha Eu vou dizer pra você Eu tinha uma cola da agenda do Boxincha É porque ele é o que mais apronta na nossa viagem Só que eu não quis pegar Sacaneia vocês Eu não quis pegar o celular O Leandro produtor sofre, eu acho Mas eu tenho a cola aqui, ó Da agenda da semana Ah, tu tem a cola Zé, conta Conta uma dele Não, não conta nada Enquanto eu olho a cola aqui pra gente falar direitinho Vou contar uma que não te comprou Não, conta uma que marcou mesmo Marcou, a gente foi tocar um baile maratal Baile de certa 3.500 Não conta 100, homem Aí o seguinte Vamos chamar agora a torcida do Grêmio Eu chamei, né? Sim, sim Aquilo veio abaixo Eu cantei Até a pé Nossa, eu lembro a galera tudo pulando O Diego Agora eu quero chamar o meu time Campeão e papapau internacional E ele Até a pé Vai, vai Começou em CPI Cantar Eu lembro o Grêmio Tá perdido Eita, nós Vamos fazer a chamada Posso usar a minha cola Que agora eu não tinha decorado Com certeza Não, vamos fazer Convidar os nossos amigos e fãs também Então o pessoal Pra participar do nosso show Na sexta-feira Está no Gigante do Vale Em São Leopoldo O pessoal pode se reunir Fazer a festa com a gente Tomar todas lá E pedir os maiores sucessos do Buxincho E a gente faz também O show Uma dobradinha Na sexta-feira No New Club União Itacoari E no sábado No Joker Clube Em Triunfo Também no sábado Na Cervejaria Rodem Porto Alegre E no domingo Na Vendinha Em Triunfo Só grandes shows Que bombam Que a gente agradece muito O público que está sempre nos acompanhando Que maravilha Eu que agradeço Zezinho Nunes Uma grande Zezinho Cardoso Pode chamar de Cardoso Cardosão 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 Cardosinha 1,65m Cardosinho Diego Rios Muito obrigado Sucesso sempre Talento Tu tem de sóbrio Tu sabe disso Sempre que eu te encontro Retardadice de sóbrio É natureza Mas é bom É como tu falava É a convivência Eu aprendi Tudo aqui Aprendeu isso Era do interior Tudo aqui Eu era quietinho Em chucra Michael Bravo Mete bronca na gaita Show de bola Parabéns meu amor Parabéns Leandro Grande produtor aí Do Boxincho Que trabalha 24 horas Esse aí trabalha Admiro Porque faz parte Do meu time Que eu sou do time Da comunicação De ficar 24 horas Ligadão A gente sabe Que num flash Tudo passa É verdade De coração O Balanço Cultural Agradece A presença de vocês Vamos encerrar Assim ó Colocando o pessoal Pra dançar literalmente Do outro lado Muito obrigado E sucesso sempre E vamos que vamos Agitar no verão Grupo Boxincho O ritmo verdade Sensacional E a você de casa Meu muito obrigado E quinta-feira Tem muito mais Com certeza Meu povo de Sapucaio Sul Região metropolitana Onde vocês estiveram Nos assistindo Nosso muito obrigado E agora A finaleira é com eles Grupo Boxincho É sucesso Meu nome é sapato Sobrenome sem vergonha Apelido mulherengo Pode vir que eu tô querendo Meu nome é sapato Sobrenome sem vergonha Apelido mulherengo Pode vir que eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Agora eu tô sozinha Eu tô sozinha Chega, chega Já tá bom Eu acho que já deu